Muito bem, estamos de volta com Vida e Saúde e agora é hora de presente para você. Eu tenho aqui a minha Fique Leve, que é essa revista espetacular para você que busca saúde de maneira completa. Por quê? Porque aqui você encontra várias lições, vários artigos, vários capítulos falando de saúde física, saúde mental, saúde espiritual. O Dr. César falou no bloco anterior sobre várias questões importantes ali e eu me lembrei de uma que fala, uma telespectadora queria saber como lidar com a ansiedade, com os sintomas, com aquela palpitação. E olha, aqui na Fique Leve, você minha querida telespectadora, você meu querido telespectador, temos um capítulo só falando sobre isso. É o capítulo 10, aqui olha, lição 10. Vai falar sobre esse assunto com pesquisas mostrando os sintomas, o que você pode fazer aqui, como controlar os pensamentos ansiosos. Muita coisa legal para você crescer nesse aspecto, isso não dispensa, óbvio, a busca pelo profissional, mas vai te ajudar, você com mais informação, com mais preparo, vai conseguir sair melhor dessa situação de crise. Não só saúde mental, mas aqui vamos falar um pouquinho sobre obesidade, sobre vícios, sobre como alguns remédios naturais podem ser eficazes na reversão de doenças difíceis, como diabetes, como doenças do coração. Enfim, eu acho que você vai fazer um bom negócio se mandar um WhatsApp aqui pra gente ou ligar pedindo a sua Fique Leve. E ó, já vai ficando tranquilo porque a gente não vai cobrar nada pela revista, nadinha de nada. Isso mesmo, nenhum envio você vai cobrar, nós não queremos o seu endereço pra fazer nenhum tipo de venda de dados, fica tranquilo. Somos do bem aqui, queremos simplesmente espalhar esperança e com saúde pra você. Ó, o nosso número é o seguinte, pra fazer o pedido da Fique Leve, 0 operadora 12 9824444449 é o WhatsApp, então você tem que escrever, quero a minha Fique Leve, e aí você vai preencher com os seus dados lá que o atendente vai pedir. Você também pode ligar pra gente pelo número 0 operadora 12 21 27 31 21 e apontando a câmera do seu celular pra esse QR Code aqui, você também vai ser direcionado pro site onde vai poder solicitar a sua Fique Leve. Só não deixe de pedir, viu? Anotou os endereços? Anotou? Ó, o QR Code tá aparecendo aqui ainda, você ainda pode mirar a câmera do seu celular pra fazer o seu pedido, tô esperando aqui, tá? Bom, agora a gente vem pra cozinha pra preparar duas delícias bem refrescantes e levinhas. Tem dia que a gente precisa dar uma maneirada na comida, mas as frutas, as folhinhas, né, os vegetais, são fontes de vitamina, fontes de fibra, ajudam a gente a ficar mais desperto, mais, é, ter mais disposição, e é por isso que a gente resolveu fazer dois sucos hoje, ou duas receitas, duas bebidas. Um é esse smoothie de abacaxi que você tá vendo aqui, ah, perdão, esse aqui, ó, abacaxi com morango, e esse aqui é o suco nutritivo de maracujá, amo maracujá, o cheiro tá incrível por aqui. Ó, vou começar com esse smoothie, o smoothie o que que é? É uma bebida um pouco mais encorpada, não chega a ser uma vitamina, mas também não é só um suco, ele é um suco mais cremosinho, tá? Tô usando o seguinte pro nosso smoothie, uma xícara de abacaxi picado, uma banana bem madurinha, meia xícara de morango, o meu tá congelado, algumas folhinhas de hortelã, 200 ml de água gelada, e gelo, se você quiser mais geladinho ainda, tá? Segura os ingredientes desse aqui que eu já te conto já, vou trazer o copo pra cá, ó. Ó, então vem pro liquidificador o abacaxi, a banana vem pra cá também, tô usando aqui a banana nica, eu sei que tem muita gente que não come banana nica, eu tenho uma amiga que tem alergia de banana nica, só come banana prata, pode? Claro que pode, só que a banana nica é mais docinha, então ela ajuda aqui nesse suco que não leva açúcar, nesse smoothie que não leva açúcar, tá? Mas pode ser qualquer outra banana. Também morangos congelados, as folhinhas de hortelã, ai, isso aqui não pode dar ruim, gente. Água, então tô usando 200 ml de água, ela não chega nem a cobrir as nossas frutas, vai ficar um smoothie bem concentrado. E vou usar um pouquinho mais de gelo aqui ainda, tá? Ó, deixar bem refrescante. Enquanto a gente bate, chegou a interação e eu vou colocar na tela, peraí. Manda ver. Olha aí a Maiara de Curitiba, que delícia essa foto! Toda sexta-feira a Gabriela de 5 anos e o José Eduardo de 2 anos, ajuda a mamãe a preparar um alimento especial e saudável para o sábado. Grande beijo para essa família linda, linda! A Gracilene Lameira diz que ama as receitas do Vida e Saúde. Grande beijo para você, Gracie! Gardênia de Paraupebas, no Pará. Hum, delícias essas receitas! Um abraço para você, Peru, ela manda aqui para a gente. Gente, gostei de ver, está todo mundo ali na foto dela, está todo mundo engajado na campanha do Outubro Rosa, né? Vocês viram. Gente, olha que lindinho que ficou o nosso smoothie. Está prontinho. É só misturar tudo e bater. Se você tiver um abacaxi congelado, pode usar também, tá? Ó, olha a textura. Tá vendo só? Sirva imediatamente. E eu vou experimentar imediatamente também. Você não vai dizer que isso aqui não tem açúcar. Está maravilhoso! Excelente! Portão, é só refrescou, está um toquezinho aqui. A gente colocou em uma quantidade ideal, não roubou a cena, não. O abacaxi e o morango misturaram bem. E a banana deu essa textura que a gente queria para o smoothie, tá? E está bem geladinho. Está até combinando com a minha blusa, né, gente? No Outubro Rosa, finalizando o Outubro bem aqui. Mas a gente tem uma outra receita que eu quero trazer para você. Essa aqui eu vou guardar para a Andrícia, para o Danilo, para a Sâmara. Produtores, diretores aqui do Vida e Saúde. Porque agora a gente vai para uma outra receita, que é... Vou usar o seguinte, então, para o nosso suco nutritivo de maracujá. Ó, a polpa de um maracujá madurinho. 500 ml de água de coco. Também uma colher de chá de mel. Uma colher de sobremesa de gengibre ralado. Vou usar também suco de limão. E também folhinhas de hortelã, tá? Aqui o mel é também opcional. Se você gosta de uma bebidinha mais azeda, eu sei que a Kelly Maria adora. Então, para ela, eu faria esse suco sem mel. Mas, eu gosto de usar o melzinho. Esse aqui da Superbom é maravilhoso. Garantia de pureza. Então, como a gente não tem restrição por aqui, vamos usar mel no nosso suco, tá? Ó. Eu sempre gosto de cortar o maracujá assim. Não corta ele exatamente na metade, para a gente não perder essa polpa. Vem com sementinha e tudo. E é o seguinte, vocês têm mandado várias fotos legais aí para a gente com as receitas que têm feito do Vida e Saúde. Algumas pessoas já têm mudado um pouquinho as fotos, que estavam mandando só a foto da receita. Eu quero ver foto de você, ó, do ladinho da sua receita aí, mandando para a gente. Gente, porque tem muita belezura na nossa tela, mas você é muito especial, porque você tem mudado sua alimentação, você já tem seguido um estilo de vida mais saudável e eu quero ver o seu rosto aqui também, tá? Aí eu vou espremer o suco do limão. Dou aquela amassada básica. Porque aí o limão fica molinho, fica fácil de espremer. Turbinado de vitamina C, né? O nosso suco nutritivo. Ótimo. Vem a água de coco. Então, olha, sais minerais presente aqui também. Meio litro. Gengibre. Uma colher de sobremesa de gengibre ralado. É claro que isso é a gosto, você pode colocar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Folhinhas de hortelã. E agora eu vou adoçar com uma colher de mel. Vou colocar até um pouquinho mais, porque minha colher tá pequenininha. Exagerei no mel, gente? Ai, ai. Uma colher de chá é a receita, mas... Já tô recebendo bronca aqui. Mas, se você é meio formiguinha, pode aumentar. Acho que eu tô com necessidade um pouquinho mais hoje, diretor. Então, eu dobrei. Eu dobrei a receita. Fiz muito exercício de manhã. Ó. Agora é só bater bem. Enquanto isso, eu vou dar uma geral nessa cozinha. Ó. Eu quero gelo aqui, gente. Ó. Um pouquinho de gelo. Ninguém merece suco quente, né? Esse aqui, eu posso tomar com a semente de tudo. Porém, vocês viram ali na referência da Arlete que ela coou. Ela falou pra mim, Teru, pode coar se você quiser. Então, eu vou coar o meu aqui também, ó. E você sabe que eu até gosto de um crocantinho de semente de maracujá. Não vai fazer mal também, não. Foi tudo. Tá um cheiro maravilhoso por aqui. Prontinho. Nosso suco nutritivo de maracujá está pronto. Esses dias eu estive fora aqui do Vida e Saúde e testei várias receitas de suco em casa. Minha mãe foi me dando muitas dicas legais. Eu tenho que trazer umas receitas também aqui pra compartilhar com vocês. Mas amei essa daqui. Vamos ver. Não consigo parar de tomar. Maravilhosa. Bem azedinha. Daquelas que dão água na boca mesmo. E bem mais líquida. Diferente do nosso smoothie. Que tem uma textura mais pesadinha. Mas está bem gelada. E ó. Essa daqui está bem mais ácida. Por conta do maracujá e limão. Essa, embora não tenha levado uma colher de mel, está um pouquinho mais doce. Eu gosto das duas. Em ocasiões diferentes. Então eu quero que você faça aí e também mande foto pra gente. E ó. Vou levar pra cá. Vou trazer pra cá o meu. Vida e saúde está terminando aqui agora. Mas você leva saúde pro seu final de semana. Segunda-feira a gente vai estar aqui. Vai ser feriado. Mas a gente vai estar aqui com você. Leva saúde pro seu final de semana. Nada de exagerar na diversão. Nada de exagerar na comida também. Porque aí seu final de semana vai ser um... Vai ser triste. No fim das contas. A gente come, fica alegre ali naquele momento. Mas depois fica com aquele desconforto. Um peso na consciência também. Porque sabe que está judiando, maltratando o corpo que é templo do Espírito Santo. Amanhã é sábado. Você tome tempo também pra refletir. Pra meditar na palavra de Deus. E o conjunto de toda a nossa vida levada de maneira mais saudável. Pode refletir inclusive na nossa espiritualidade. Então eu quero que você aproveite sim o dia de amanhã. Pra curtir com a sua família. Pra buscar a Deus. Mas não se esquece de ser saudável. Grande beijo pra você. Até segunda. E aí E aí E aí E aí